Caxias cedia a 5ª Conferência Macro Leste de Saúde Mental O evento tem o objetivo de propor diretrizes para a formulação da política estadual e nacional de saúde A saúde mental hoje precisa de uma atenção especial e o governo do estado do Maranhão através da Secretaria de Estado da Saúde está preocupado com isso Por isso hoje aqui estão os delegados já selecionados, já escolhidos nas suas conferências municipais que houveram recentemente Então essas conferências, elas designaram esse delegado para ser feita essas discussões Discussões essas que aqui vão sair propostas, propostas para levar para a conferência estadual que será no mês de julho Aumentou mais de 50% o número de pessoas que estão precisando, que estão necessitando de cuidados de saúde mental E aqui é um espaço democrático de discussão, porque aqui nós temos usuário, aqui nós temos trabalhadores e aqui nós temos governo Então aqui estão as três esferas de decisão Então por aqui é que se começa a traçar os planos para a ação junto aos... Porque o departamento de saúde mental hoje, ele está voltado para isso, para principalmente ajudar e auxiliar os municípios nessas ações A regional Caxias abrange municípios como Timó, Pedreiras, Presidente Dutra, São João dos Patos, Codó, entre outras cidades maranhenses Aqui vai ser formulado várias propostas, que elas vão ser formuladas no âmbito do estado e posteriormente levadas a um nível maior Então assim, é de grande importância esse momento aqui para formular essas propostas Um dos assuntos debatidos na conferência foi o retrocesso defendido pelo Ministério da Saúde A possível volta dos manicômios Uma possibilidade fortemente não aprovada pela chefe do Departamento Estadual de Saúde do Maranhão É o momento de reforçarmos, de fortalecermos a política de saúde mental no estado do Maranhão Haja vista que o Ministério da Saúde, infelizmente, ele tem uma visão de retorno aos manicômios E nós, reformistas da saúde mental, nós lutamos pelos direitos das pessoas com transtorno mental Acesso aos serviços de saúde, acesso às políticas públicas, a lazer, a esporte, a resocialização Então é disso que nós iremos falar aqui, de algo que é preconizado pela Lei 10.216 É uma lei que garante que de fato essas pessoas tenham o tratamento aberto No Centro de Atenção Psicossocial, nos CAPS E é disso que nós iremos falar, desse direito garantido através da Portaria 3088 Que fala sobre a Rede de Atenção Psicossocial E aí, vamos fazer todos juntos, Conselho de Saúde, Estadual, Municipais Secretaria de Estado da Saúde e os municípios, através dos serviços de saúde mental O coordenador da Rede de Atenção Psicossocial de Caxias, Luiz Fernando Também não aprovou a ideia e discutiu na conferência o tema Cuidado em Liberdade como Garantia de Direito à Cidadania A conferência, sobretudo, é para fortalecer, para que não haja esse retrocesso Para que de fato o nosso paciente continue garantindo a ele a liberdade de ser tratado Perto da sua casa, junto da sua família, no meio da sociedade E o Centro de Atenção Psicossocial, bem mais perto da casa do paciente Trabalhando com ele, essa questão psicossocial mesmo A reinsenção na sociedade, a reinsenção familiar Geração de trabalho e renda Olhando para esse usuário do nosso serviço Que ele é capaz de desenvolver as suas potencialidades Através de uma equipe multiprofissional Como também desse contato com a família e com a sociedade Uma das usuárias da Rede de Atenção Psicossocial Destacou que a decisão do Ministério da Saúde Se fosse concretizada, seria uma perversidade Como é que eu estou a 58 quilômetros do meu município Dentro do meu quilombo, eu vou lidar com esse tipo de saúde De excludência Que não é de inclusão, mas sim de excluir Porque aí vamos falar da questão de exclusão Continuar como era o modelo de antigamente Para mim isso é uma perversidade Porque nós estamos vivendo num mundo moderno E aí E aí